Moto G7 Power nas mãos e a gente vai conferir como que ele chegou e as minhas primeiras impressões. Bora lá? Legal, vamos ao que interessa, Moto G7 Power nas mãos, vamos aqui abri-lo. E ao abrir, a gente já vê aqui em destaque as principais especificações, principalmente a bateria de 5.000 mAh, afinal ele tem o Power por um motivo, que é a sua autonomia de bateria, que vai dar em média dois dias de utilização com o carregamento Turbo Power, que é um carregamento mais rápido. Ele tem uma tela de 6.2 polegadas HD+, ou seja, é uma tela HD. Esse mais é por conta do novo formato, 19x9, ele é mais esticado, mais retangular, mas é uma tela HD e isso vai trazer mais autonomia de bateria ainda, porque a tela HD vai gastar menos bateria que uma tela Full HD. Não que a tela HD não seja uma tela boa, tá? A gente vai ver aqui, eu vou mostrar com mais detalhes. Mas não é uma tela Full HD para você consumir conteúdo em Full HD, beleza? Essa minha versão é de 3GB de RAM Octa-Core, com 32GB de memória RAM, uma câmera de selfie de 8 megapixels e a câmera traseira de 12 megapixels. A gente está vendo aqui, eu vou limpar um pouquinho aqui, minhas digitais já começaram a marcar. É apenas uma lente, tá? Então a gente tem uma lente na parte de trás, se o foco ajudar, mais o flash e o sensor de digitais. Vamos tirar aqui o plastiquinho. Então na parte de baixo a gente vê aqui a logomarca da Motorola. Na parte superior, alto-falante, câmera, sensores. Ele tem um notch, vai ficar mais evidente assim que eu ligá-lo, tá? Essa minha versão é um azul nave, ou seja, é um azul um pouco diferente daquele azul índigo que a gente via nas versões do Moto G6, tá? Eles possuem uma tonalidade semelhante, mas a gente repara aqui que no Moto G6 é um azul um pouquinho mais escuro. Mas é quase a mesma coisa. Aqui um ponto importante que a Motorola quer ressaltar, que é a sua emissão de radiação, que está conforme os padrões internacionais, tá? Então, dá uma folhadinha aqui. Você tem aqui alguns detalhes que muito dificilmente alguém vê nos manuais. carregador, turbo power, cabo carregador tipo USB, adaptador para televisão digital. Ele possui, então, olha só, TV digital utilizando este adaptador plugado à entrada P2, pino ejetor, fone de ouvido intraauricular. E antes que eu me esqueça, também vem uma case de TPU para você protegê-lo. E aqui com a capinha, justamente para você ver que ele protege um pouquinho da parte frontal da tela e também a lente, que fica abaixo da altura, do nível da case. A gente tem a entrada micro SD embaixo, em cima a entrada P2 para o fone de ouvido. E aqui é legal mostrar que a gavetinha dele não é aquela gavetinha híbrida, não. Você tem a possibilidade de colocar dois cartões de operadora, nano SIM, mais um cartão micro SD para armazenamento interno. Legal, né? Agora que eu estou ligando, fica mais evidente para você ver este entalhe, que fica na parte superior da tela, que está bem usual, foi muito utilizado nos smartphones que saíram em 2018. Creio eu que ainda vai continuar essa tendência ainda em 2019. Legal, agora devidamente configurado, essa é a tela inicial que você vai ter ao ligar o Moto G7 Power. E o que é bacana mostrar nele, tá? Primeiro que ele vem com a última versão do Android, que é o Android 9 Pie. Então você vai ter a experiência mais próxima aí do que o Google oferece no seu smartphone, no Google Pixel, tá? Não é totalmente igual, mas é bem similar, ok? A gente tem aqui alguns aplicativos, algumas funções próprias da Motorola, como por exemplo aqui no app Moto, que você tem a possibilidade de Moto Ações e Moto Tela. No Moto Ações, a maioria das pessoas já conhecem quem tem Motorola, quem não tem, provavelmente não vai conhecer todas as funções, tá? Mas tem umas mais comuns, que é aquela que quando você balança assim, ele habilita a lanterna, depois se balança de novo, ele apaga e quando você gira assim, ele habilita a câmera, tá? Deixa eu voltar aqui, mostrar as outras Moto Ações. Então você tem aqui também agora a possibilidade de fazer navegação em um toque, você consegue fazer algumas alterações no modo de navegação e também fazer captura de tela com três dedos. Ele não vem por padrão, eu já tinha mexido aqui anteriormente, tá? Ou seja, agora quando você segurar os três dedos assim, olha só, ele tira o print screen pra você, beleza? E aí você já consegue editar e tudo mais, fazer um print screen estendido, quando é uma tela com um scroll. Então você tem aqui os aplicativos também padrão, que vem nos smartphones da Motorola, ou seja, os aplicativos praticamente do Google e alguns da Motorola, como por exemplo, você pode ver que ele vem com rádio FM e o aplicativo de TV digital, porque você vai usar aquela anteninha aqui na entrada P2 pra poder fazer uso da televisão HD. Vou falar um pouquinho também da câmera dele, porque muitas pessoas têm curiosidade de saber como que tá a câmera, principalmente as configurações. Então deixa eu mexer aqui nas configurações pra mostrar pra você. Normalmente, pessoal, vem assim o padrão de foto 4x3, eu não gosto, tá? Eu gosto de colocar 16x9, mesmo que caia aqui um pouquinho a resolução em megapixels, tá? É uma câmera traseira de 12 megapixels, mas eu gosto de tirar aqui no formato 16x9. Aí é a opção pessoal. Filmes na câmera traseira, você vem por padrão, vem Full HD a 30 quadros por segundo, você pode filmar em 60 quadros por segundo, ou até mesmo 4K a 30 quadros por segundo, tá? Já na câmera frontal, a câmera de selfie, também você pode alterar aqui, é gosto do freguês, e você consegue filmar em HD a 30 quadros por segundo. A gente tem aqui alguns modos de vídeo, como câmera lenta, time-lapse, e também fazer a transmissão direto para o YouTube aqui do aplicativo da câmera. E pra foto você tem o modo retrato, tá? Esse modo retrato é aquele que desfoca o fundo, ou seja, destaca mais as pessoas nas fotos, e ele funciona tanto para a câmera traseira, tá? Quanto para a câmera frontal. Então você consegue desfocar a foto nessas duas câmeras. Vou fazer um teste aqui. Pronto, tira duas fotos aqui bem rápidas pra gente ver. Desfocou bem pouco aqui o fundo, mas quem não entendeu muito que o teto está tão longe assim pra desfocar mais, mas eu vou fazer alguns outros testes fora aqui do estúdio também, e colocar aqui pra que você possa ver a câmera do Moto G7 Power. Lembrando que ele é um celular focado pra bateria, mas que também, claro, a gente quer que ele também tenha boas fotos, porque afinal, a gente gosta de postar as nossas fotinhos lá no Instagram, né? Pra desbloquear tem várias formas. O mais seguro e o que eu utilizo é o sensor digitais aqui na parte de trás. Então olha só, é bem rápido. Você pode configurar diferentes dedos das suas mãos, ou também pra outras pessoas, caso elas utilizem o seu smartphone. Outro modo de desbloquear é através da sua face que você vai configurar, olha só. Essa eu já não acho muito seguro, mas é interessante você saber que também tem o desbloqueio facial. Ele vai trazer uma ótima autonomia de bateria, isso a gente não tem dúvida, tá? Mas e em relação ao processamento? Será que é um celular rápido pra você utilizar também no dia a dia, e não passar apertos aí no multitarefa? Ele vem com um processador Snapdragon 632, então estamos falando aí de um processador intermediário, que não é pra ficar travando, tá? Que é pra você utilizar com uma certa fluidez. E olha só que interessante, embora o Moto G7 Power tenha 5.000 mAh de bateria, ele não é tão mais grosso que outros smartphones que tem menos bateria, tá? Aqui eu tô com o Moto G6 Plus, pra você ter uma referência, e olha só, ele quase se assemelha à espessura do Moto G6 Plus, que tem menos bateria. Então você vai ter nas suas mãos um smartphone com uma ótima bateria, mas que não vai te chamar a atenção pela espessura e pelo peso dele. Não tenho dúvidas que vai vender bastante, porque a Motorola tem uma boa fatia do mercado, uma boa base de fãs, e agora ela ainda pega uma fatia do mercado que quer autonomia de bateria, mas sem abrir mão do quê? Da fluidez, de um bom desempenho. Ela lançou no passado o Moto G7 Plus, que trazia também uma boa bateria, traz uma boa bateria, só que não tem aquele desempenho como do Snapdragon 632, e agora você consegue então com o Moto G7 Power. E olha que notícia bacana pra você que é inscrito desse canal e torce pelo sucesso dele. Agora nós somos parceiros da Magazine Luiza. O que significa isso? Nós temos a nossa loja, o link vai estar aqui embaixo na descrição, que é o Magazine Android For All. Quando você comprar pelo Magazine Android For All, você vai estar ajudando esse canal, só que é uma via de mão dupla, a gente também vai te ajudar. Além de trazer mais conteúdo, a gente vai trazer algumas ofertas, descontos e facilidades exclusivas. Bacana, né? No lançamento da linha Moto G7 pra qualquer modelo, inclusive, você vai obter o frete grátis, já é um facilitador, dá pra quase todo o Brasil, menos pra região norte, tá? A gente não conseguiu aí o frete grátis pra região norte, mas já é um grande facilitador, além de outros facilitadores, como por exemplo, o parcelamento sem juros em até 10 vezes no cartão, você pode pagar também via boleto, com desconto, além também de uma coisa muito legal que vale citar, é que você pode comprar o seu Moto G7 online e ir retirar pessoalmente numa loja do Magazine Luiza. Aí você vai colocar o CEP, ele vai te falar quantos dias ou horas, no caso, se você está em São Paulo, capital, dependendo, você pode retirar em até duas horas na loja. Então, rapidinho, você está com o seu produto nas mãos e não depende dos correios, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, carimbe esse like, verifica se aquele sininho está ativado pra você receber as notificações dos próximos vídeos, e eu te aguardo, então, no próximo vídeo. Tchau!